Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um jogo que não é Minecraft, né? Eu sempre falei que às 4 da tarde é o meu horário livre e eu posso trazer o que eu quiser Bom pessoal, o jogo de hoje é Five Nights at Freddy's, eu até já trouxe uma vez Mas deu muito medo e eu não tive mais coragem de trazer Mas hoje eu tô trazendo novamente porque vocês me pediram muito nos comentários Então, cá estamos nós Vai ter um link na descrição pra você dar uma olhada no primeiro vídeo desse jogo aqui E também eu joguei Outlast, né? Que é um jogo de terror também bem tenso Vai ter um link na descrição pra você dar uma olhada, tudo bem? Se vocês tiverem alguma sugestão sobre algum jogo de terror e tal e quiser me passar Manda aí nos comentários que a nós eu tento criar coragem pra jogar Vocês puderam perceber que eu tô com uma qualidade um pouquinho melhor de câmera Por quê? Eu comprei uma câmera nova, uma câmera muito boa E eu acho que a qualidade tá bem melhor do que antes que eu usava aquela câmera pequena ideia Essa daqui, né? E eu acho que a qualidade tá melhor, melhor Então se você curtiu a qualidade também, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo O feedback de vocês, tudo bem? Então galera, vamos jogar Vamos jogar aqui Eu, a primeira vez que eu joguei, eu consegui até a noite 2 Então, eu sei, é horrível Mas vamos lá, vamos continuar Vamos tentar passar a noite 2 No Five Nights at Fred's Eu vou relembrar, cara Pra quem não sabe, minha Nossa Senhora, já começou Pra quem não sabe, eu sou um zelador Tá tocando telefone já, de novo Sempre toca esse telefone Vamos atender? Não quero atender não Bom, esse jogo aqui eu sou um zelador E eu tenho que cuidar de uma loja de brinquedos Só que nessa loja de brinquedos A noite os ursos ganham vida E querem me matar Para de falar Multical Vamos parar de falar Não quero falar com ninguém não Não quero falar com ninguém Bem, começamos Beleza, pra gente ver Aonde estão esses ursos A gente tem que vir aqui E aqui estão eles Pelo que eu lembro Era pra ter mais um aqui Era pra ter mais um aqui Eu tenho quase certeza Jesus Pai, você já tá aqui, amigo Ele já tá vindo Por quê? Não deu nem um minuto de gameplay Por que você já tá vindo Querem me matar? Jesus, cara Bom, nós estamos aqui Só que eu não posso usar muito Porque nós temos que sobreviver Até as seis da manhã E eu tenho noventa por cento De bateria já Ai meu Deus Por favor Por favor O problema desse jogo São os jumpscares, cara Os jumpscares Aqueles sustos que te dá do nada Assim, sabe? Que lá que é o problema do jogo Vamos ver Pelo amor de Deus Onde que ele tá? Onde que esse urso safado tá? Ai caraca Começou a bugar a tela Começou a bugar a tela Tá bugado tu? Oh! Eu vi ele em algum lugar Eu vi em algum lugar Jesus amado, cadê você? Ai, ele já tá aqui, velho Já? Fecha essa porta Fecha essa porta Oh! Oh! Ok, fechamos Fechamos Não tem mais problema Vamos ver se alguém lá saiu Não, tá tudo certo Fred tá ali E o Piu Piu tá ali também Bom, vamos dar mais uma olhada Tomei exaltado Ok Desse lado não tem nada Não tem nada Tranquilo Vamos só Sei, tá de boa Ficar de braços cruzados E esperar Esse urso ir embora Sai Bom Eu vou Meu Deus Alguém andou Eu vi alguém andando Eu senti que alguém Pelo amor de Deus, cara Será que ele voltou lá pra casinha dele? Acho que ele voltou pra casinha dele Não Cadê ele, velho? O filho da mãe sumiu, mano Jesus, pai O filho da mãe sumiu Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Que ele tava ali, cara Agora eu não sei onde ele tá, não Eu juro que eu não sei onde ele tá Oh Oh, caraca Meu Deus Sai pra lá E o pior é que é o mais feião, né, velho? É o mais feião Oh É esse feião mesmo É esse feião Eu não quero você na minha frente Sai daqui, cara Sai daqui O problema é que eu tenho Putz, grana Só foi uma hora E eu tenho mais 65% de bateria Oh, Deus, pai Me ajude Oi E aí, seu Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca, caraca Fecha Oh, Deus Caraca, ele foi pra algum lugar Ele foi pra algum lugar Eu não tô conseguindo ver você Não tô conseguindo ver você Uh, o Piu Piu saiu também Uh, sobrou só o Fred Ai, caraca Oh, meu Deus Cadê você, velho? Você tá sumindo, amigo Assim não tem jeito de jogar Assim não tem jeito de jogar Piu Piu Sai, sai da tela Oh, oh, caraca Oh, caraca Oh, caraca Oh, caraca Bugou tudo Bugou tudo Bugou tudo Oh, caraca Oh, caraca Bugou Bugou Para Bugou tudo O Fred tá aqui Só tem ele Ai, meu Deus Piu Piu tá ali Beleza Ai, 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 ai Chapra Tá, 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 tá Ok, ursão Tá na hora de voltar pra cama, velho Vai pra trás Vaza Vaza daqui Temos 49% E duas da manhã Ok, estamos ferrados Vou ter que deixar a porta aberta um pouco Se eu começar a ouvir um passo, eu já fecho Ok Aqui não tem nada Aqui não tem nada Vamos ver Ai, ursão não saiu dali ainda Também não Ok Cadê o Piu Piu O Piu Piu tá ali E o Fred nem saiu ainda Ok Ih, caraca Ei, caraca Ei, caraca Fecha essa caçamba Fecha essa caçamba Que não O bagulho sumiu, mano Esse cara some assim do nada, mano Piu, piu Ai, caraca, velho Não tô gostando disso, galera Eu juro pra vocês Não tô gostando desse muito negócio, não Oh Chá Tô te vendo Tô te vendo Vou abrir a porta Porque agora eu tô doido Temos mais 3 horas E 35% de bateria Vamos, vamos, galera Ó Eu tenho que ver onde o cara tá Cadê ele? O Piu Piu tá ali Vamos ver onde tá Ui, o outro tá ali, velho Eita, caraca Ele tá vindo pra cá Calma, calma Mantenha calma Mantenha calma Vamos ver Fecha Fecha e você vai ter que retornar pra trás Vai Vai, vai, volta pra trás Eita, caraca Minha nossa senhora Minha nossa senhora Minha nossa senhora Calma, 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 calma Calma, calma Resende Calma, resende O negócio tá Sai Sai pra lá, velho Não Não tô afim de jogar, não Beleza O Fred tá aqui ainda O Fred é o mais de boa O Piu Piu Cadê o Piu Piu, mano? Ai, caraca O Piu Piu sumiu também O Piu Piu sumiu também O Piu Piu sumiu O Piu Piu sumiu O Piu Piu sumiu Ô, caraca Ô, caraca Cadê todo mundo, gente? Abra a porta Fecha a porta Uh, uh, uh Cadê? Cadê? Cadê você, Piu Piu? Ah, o Piu Piu tá ali O Piu Piu tá chegando O Piu Piu tá chegando Fecha a porta Abre essa Calma Fazer revezamento 3x3, vai Ai, caraca Ok, o Piu Piu tá ali O outro tá ali Ai, caraca Ô, ô, ô Uh Fecha Fecha, 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 fecha O que eu chamo? A gente tá com 13% de bateria Tem mais duas horas Não vai dar tempo, não Caraca, não vai dar tempo Ai, ursão Volta pra trás Ai Bom, o Piu Piu tá aqui A gente vai ter que abrir essa porta Uh, yeah Abre aqui Uh, yeah Reza agora Reza Chá, 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 chá Nenene Nananana 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 Piu Piu Sai pra lá, velho Ele tá do meu lado, galera Tá do meu lado Vamos espantar ele Não dá pra espantar, não 4% Abre essa porta Eu quero ver o outro Uh O gordão sumiu O ursão sumiu Ah, o ursão voltou Beleza O ursão voltou Tá tranquilo Então 1% de bateria É sério? É sério isso? Não, acabou a bateria Meu Deus E falta uma hora Ai, cara Feio Tem alguma coisa correndo Tem alguma coisa correndo Tem alguma coisa correndo Tem alguma coisa correndo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Para Ah, filho da mãe Achei que Achei que ia vir o Piu Piu Olha o Fred ali, galera Só que Calma Calma Vai dar susto esse negócio Vai dar susto esse negócio Não vai não Quando parar a musiquinha vai tocar Vai dar susto Uh 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 Estamos salvos Meu Deus Tem alguma coisa vindo Eu tô na sala ainda Eu achei que tava Acabando Não dá pra jogar essa mão Eu tô na sala ainda Eu achei que tava Eu sabia Eu sabia Eu sabia que esta porcaria ia ser assim Não dá não, velho Chega Ó Ó Vou mostrar aqui Pra você não falar Que eu tô mentindo Olha isso Ó meus pelos da perna, velho Tudo arrepiado, velho Não tô brincando Olha isso Arrepiado Arrepiado Não dá Esse jogo É É de jump scare É complicado É complicado Meu Deus Arregacei meu dedo Meu Deus do céu Que idiota Aí ó Arregacei o dedo agora Olha aqui Sangrando meu dedo Burro demais A gente se machuca Jogando essa porcaria Esse jogo De terror Ah Meu Deus Bom Por que que aconteceu isso? Porque eu caí aqui ó Bati naquela porcaria E aí eu ralei Até meu braço Por quê? Porque eu achei Que já tinha ido pro menu Já tinha acabado o jogo Mas aí eu percebi Que eu tava na salinha E aí quando eu percebi Que eu tava na salinha Era tarde demais Ai meu Deus do céu Por quê? Por que que eu me meto A jogar esses jogos? Bom pessoal Eu não aguento mais jogar Tá? Eu sempre falo Quando eu vou jogar de terror Eu jogo até o meu limite Já bateu o meu limite Não tô Não dá mais Então Se você curtiu o vídeo Deixa o like Favorito Deixa o like Por esse sanguinho aqui Tá? Oi sanguinho Tá Se você curte o vídeo Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me siga no Twitter Resende Vou deixar na tela E na descrição Lembrando que hoje Tivemos já vídeo Meio dia E duas horas da tarde E vamos ter agora Às seis da tarde Um resendo É muito épico Beleza? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau